o ator aparentemente o buraco é muito fundo acreditem se quiser Rafael Cabral no Cruzeiro tem contrato tem uma cláusula no contrato dele com obrigação com gatilho de titularidade achando mentira confere o vídeo a gente renovou o Rafael Cabral vai o Cabral tinha propósito aí na Sampdoria depois surgiu São Paulo a gente não mexeu no salário dele agora mexeu para o ano que vem é com gatilhos aí de titularidade não repete gatilho de que repete por favor a gente renovou o Rafael Cabral vai o Cabral tinha propósito aí na Sampdoria depois surgiu São Paulo a gente não mexeu no salário dele agora mexeu para o ano que a gente vem é com gatilhos aí de titularidade e isso mesmo que vocês ouviram e isso aí prejudique muito do Cruzeiro é só ver os lança que eu tô trazendo para vocês e olha que falta bastante esse aí foi só um resumo beleza o Rafael Cabral teve lance que ajudaram o Cruzeiro demais na série B ano passado para não cair ele prejudica mais do que ajuda Toma simples e rápido acabou não tem mais eu quero que vocês deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo gostaria da saída do Rafael Cabral do gol do Cruzeiro deixa seu like no vídeo compartilha se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários gostaria de testar o Anderson ou que o Cruzeiro contrate outro goleiro deixa nos comentários a sua opinião curte comenta compartilha se inscreve aqui no canal Bora lá Atenção Odisseis para o Cruzeiro vencer o Botafogo o Brasileirão começa com tudo na Betfair parceira do Cruzeiro e do CDD se for para apostar aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta e também estreou técnico ontem mas jogando em casa e eu me diverti demais porque quando o Cruzeiro abriu 3 a 0 quem abria rede social via os seguintes comentários adversário ideal para depois de uma derrota no mineiro eu cheguei eu quase printei eu quase printei meus amigos a gente não aprende né abriu 3 a 0 eu também pensei isso eu também pensei abriu 3 a 0 eu estava concordando com todo mundo adversário ideal para espantar a crise para estrear técnico vira 3 acabar eu também estava nessa vibe eu só não escrevi eu quase fui printando depois para mandar para os meus amigos quase mas era o sentimento de todo mundo depois que você abre 3 a 0 Henrique Fernandes boa tarde você também foi as redes sociais depois dos 3 a 0 para dizer que estava tudo resolvido meu cara o mente é eterno não mente isso é de print outro dia a gente estava aqui na seleção apostando em quem ia ser campeão mineiro eu apostei no Cruzeiro cara estou sendo cobrado a semana inteira por isso o Atlético foi campeão primeiro uma boa tarde a vocês Eric Ana André e principalmente ao Paulo cara sou fã do Paulo já tive a oportunidade de falar em rede social o lado bom da rede social você poder se ternar admiração por alguns profissionais que a gente tem por perto e agora por perto mesmo né quem sabe aí futuramente fazendo jogo junto Paulo bem-vindo ao canal cara vai ser muito bom ter você com a gente você é fera e eu tenho certeza que vai agregar demais já torcioso pela estreia bom vamos lá é cara quem sentou para olhar sobre o Alianza FC que era o adversário acho que foi a rede social dizer que o Cruzeiro realmente tinha um cenário muito favorável para essa estreia do Fernando Ceaba esse time é o vice-lanterna da apertura colombiano agora está sete jogos sem vencer porque empatou o jogo contra o Cruzeiro nos seis anteriores a esse tinha feito um gol só é um time frágil e os primeiros 20 minutos de jogo mostraram o Cruzeiro avassalador esse gol que a gente está vendo do Romero foi o primeiro vai ter gol do Zé Ivaldo vai ter gol na sorte do Matheus Pereira e aí o Cruzeirense vai falar poxa porque que não deu a sorte de fazer um gol ali como do Matheus Pereira que a gente vai ver que é o terceiro na final por exemplo foi no jogo que talvez parecesse ali que nem nem ia precisar desse terceiro gol né Cruzeiro com muita facilidade controlava o adversário não sofria contra-ataque tinha bola no pé e foi construindo ao natural o seu 3 a 0 20 do primeiro tempo a gente tinha a sensação de que o Cruzeiro poderia fazer até um placar histórico até os companheiros que estavam na transmissão do jogo observavam isso era era o caminho que o jogo apontava mas então o que mudou eu acho que já no final do primeiro tempo o Cruzeiro começou a se desconectar do jogo deixou cair o nível e no segundo tempo foi muito claro a gente está vendo o Emerson Batadja que talvez seja o único jogador que atraísse a atenção quando você estuda o time adversário fez o gol de honra até aquele momento 3 a 1 logo no início do segundo tempo mas mesmo depois esse 3 a 1 a sensação era de jogo controlado exceto por alguns vacilos defensivos um deles gravíssimo vacilo do Rafael Cabral Cruzeiro ainda teve algumas chegadas no segundo tempo para tentar fazer o seu quarto gol e aí certa forma consolidar essa para mim foi a mais clara a cabeçada do Dineno depois do cruzamento do Zé Ivaldo mas aí quando o Rafael Cabral sofre o gol que sofreu o segundo gol e ele admitiu que ele recolocou o adversário no jogo né acho que o jogo fica aberto para os minutos finais e aí a gente começou a ter a sensação de que o Cruzeiro que sente muito cada gol que sofre já tinha sido assim na final do Mineiro né o Cruzeiro poderia ceder um empate ali nos minutos finais você vê que houve produção quando estava 3 a 1 houve produção de chances do Alianza mas o Cruzeiro também tendo algumas respostas o jogo já caminhava para os minutos finais o Rafael Cabral vai vai tomar o frango que a gente vai ver e a partir dali vira um jogo descontrolado o Cruzeiro se fechando dentro da área tentando de alguma forma se defender mas cometendo faltas excessivamente do lado de campo permitindo ao Alianza manter essa bola presa na frente até a última bola do jogo gol de empate uma bola que estava na cara assim que o Cruzeiro poderia sofrer a gente está vendo jogada do Gabriel Veron essa foi a única ação ofensiva dele ele servindo o Wesley Gasolina mas ele não fez uma boa estreia né tanto quanto travado cometeu a falta que gerou esse gol que a gente está vendo que é um gol de empate mas foi assim sinceramente foi um vexame o Rizek quando você estuda esse time colombiano e vê o que foi o primeiro tempo é inadmissível como é que brasileiro de qualquer lugar que seja permitiu o empate como o Cruzeiro permitiu cara é um campeonato internacional um campeonato Cruzeiro que é muito esse time precisava dar uma resposta depois da virada que sofreu na final do campeonato mineiro a escalação ela mesma isso até causou uma certa intriga na gente a gente ficou intrigado porque a demissão do Larcamont para mim já é contestável foi por uma desconexão de 10 com a diretoria o Seabra chega e escala o mesmo time do Larcamont quer dizer que desconexão é essa é de treinamento é de modelo de jogo escalação não é porque ele foi mantido o time do Seabra e o time cede esse empate inacreditável né nos minutos finais do jogo com detalhe para mim é um vexame uma atuação mais recriminável do que aconteceu em Souza na eliminação da Copa do Brasil que aquele jogo foi um jogo atípico com campo molhado com chuva os gols saíram no finalzinho a gente já viu outros times brasileiros sofrerem isso Copa do Brasil é cheia desse tipo de coisa mas esse tipo de empate com 3 a 0 a favor em casa contra um time fragilíssimo você não pode conceder cara isso realmente é uma situação muito grave e que o Cruzeiro vai ter que debruçar sobre ela para tentar corrigir é tanto que esse empate deixa hoje o Cruzeiro em terceiro lugar o primeiro avança eu sei que só foram duas rodadas eu sei mas só o primeiro avança o segundo jogo mata-mata contra o terceiro colocado de libertadores e nesse momento depois de um jogo em casa em que a obrigação era de somar três pontos o Cruzeiro aparece na terceira posição com dois pontos a Universidade de Quito lidera o grupo com quatro União Lacaleira chega a três e o Cruzeiro com dois empates fica na terceira posição ontem o time colombiano somou o primeiro ponto no grupo então assim além do prejuízo do jogo em si em termos de classificação pode fazer muita diferença Henrique esses dois pontos desperdiçados ontem no Mineirão pode sim né se ele se complicar contra o União Lacaleira Rizek pode ficar fora cara pode ficar fora não tem nenhum absurdo nisso assim o alento é que o time jogou bem primeiro tempo como jogou bem uma parte da final contra o Atlético acho que o nível de atuação não era o grande problema do trabalho no Lacamont o time entregava alguns bons jogos mas o fato é que o resultado é muito ruim se a gente pensar que na estreia time trouxe de Quito um empate em 0 a 0 que ali a gente celebrou entendeu como um bom um bom empate contra a Universidade Católica que pra mim é junto com o Cruzeiro essas duas são as principais forças do grupo né esse foi catastrófico acho que todo mundo vai bater no Alianza dificilmente o Alianza vai conseguir pontuar fora de casa de novo nessa chave e o Cruzeiro se coloca numa posição um pouquinho mais complicada aí dentro da Sul-Americana e muitos jogadores desse time que começou jogando se colocam numa posição complicada para jogar com o Botafogo domingo eu espero um Cruzeiro muito mudado acho que assim Abra tentou como ele mesmo disse na coletiva dar um voto de confiança para os jogadores se reabilitarem em campo os que perderam a final mas os caras entregaram o que a gente viu sobretudo no segundo tempo quando ele já tinha feito até algumas mexidas é verdade mas entregaram o que a gente viu um time capaz de abrir 3 a 0 em 20 minutos você imaginar uma grande goleada e terminar o jogo quem foi dormir no intervalo cara não entendeu nada não entendeu nada porque o jogo não tinha essa cara e no segundo tempo a gente viu que a cara foi completamente diferente aliás esse é um jogo embora seja a primeira rodada que já ganha um ar de tensão no ar eles vêm de derrota no meio da semana estreando o treinador nesta semana pressionados pelas posições em que ocupam nos torneios sul-americanos e o desempenho que tiveram nos estaduais assim no caso do Cruzeiro perder a final e é isso turma eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião que vocês acharam aí do pessoal lá do seleção esporta e vem falando do Cruzeiro e também sobre a reunião lá sobre os gatilhos do Rafael Cabral inadmissível hein mais um ponto aí para essa diretoria que é incompetente do Cruzeiro curte comentar compartilha se inscreve aqui no canal valeu falou fui agora tá preso com o cabrão Nossa Senhora você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o chat GPT né só que imagina se na cada ferramenta separada dá vontade mas já doeu bolso não doeu e foi pensando justamente nisso que a Dunk Code A tá oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil é o Dunk Hub que junta todas as possibilidades de A num pacote só para você criar o que você quiser tudo junto para você no Dunk Hub que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre e o preço parece loucura ok mas menos de 3 reais e 20 centavos por dia toque no link da descrição aproveita a sua oportunidade